Bom dia aos ouvintes do SVTV, estamos aqui na Loteco, hoje pela manhã, percebemos na qual não se faziam parte daquelas regras de distanciamento e aqui a gente está dando esse apoio aqui para que as pessoas, fazendo entender as pessoas a cumprir esse distanciamento, a importância de não se contaminar com o Covid-19.